A situação da Madeira é uma situação bastante grave. A Madeira atravessa uma crise sem precedentes e já que o Governo Regional tomou posse, é preciso começar a agir. Contactando com as populações, o que é que nós encontramos é muitas dificuldades dentro das casas das nossas famílias. O desemprego é cada vez maior, os problemas dentro de cada uma das casas começam a se adensar. Não só aquelas pessoas que até que perdem o emprego, perdem o emprego o marido e a mulher, mas também as pessoas que até têm o seu emprego, que têm o seu ordenado, mas esse ordenado não é suficiente para pagar as suas responsabilidades pessoais. Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós encontramos é que há cada vez mais miséria na nossa terra. E a cidade do Funchal, como o concelho mais populoso, naturalmente que esses problemas são ainda mais visíveis e são ainda mais graves. É por isso que hoje aqui na região de Câmara iremos apresentar uma proposta para que a Câmara lide um plano de estabilidade alimentar na cidade do Funchal. Um plano que nós não consideramos que deverá ser um plano demasiado teórico, mas sim muito concreto. A Câmara Municipal unindo, reunindo as forças vivas da nossa cidade, trazendo para a mesa das conversações empresas privadas, mas também instituições públicas, a Igreja, a Instituição de Solidariedade Social, a Câmara e inclusive até representantes do Governo Regional, para que em conjunto encontrem soluções, encontrem formas de apoiar estas famílias que estão a passar fome. Nós temos conhecimento que há crianças que comem apenas aquilo que a escola lhes dá. Nós temos conhecimento que há famílias que não têm condições mínimas para trazer os alimentos para dentro das suas casas. E nós consideramos que chegou a hora de a Câmara Municipal do Funchal, já que o Governo Regional assim não quer, que a Câmara Municipal do Funchal consiga criar as condições necessárias para trazer para a região autónoma da Madeira, fundamentalmente para a cidade do Funchal, o Banco Alimentar contra a Fome. Para que em conjunto encontrem meios humanos, físicos e financeiros para apoiar estas famílias que estão a passar fome. É preciso agir e é preciso deixar as teorias políticas para mais tarde, é preciso deixar para mais tarde as birras políticas e agir de uma forma concreta, porque as pessoas estão a passar fome e é preciso resolver o problema concreto do dia-a-dia destas famílias. Já há vários programas no terreno e estes programas não são suficientes? As próprias igrejas, as instituições sociais, a segurança social têm vários planos de combate à fome e para resolver os problemas, mas não é suficiente. Não é suficiente porque os critérios são muito rigorosos e não atinge e não abrange o número que nós consideramos que é aquele que está a acontecer cada vez mais. Consideramos que é suficiente e é preciso alargar estes planos que já existem, mas criar outros para tentar chegar ao maior número possível de famílias. Nós temos, principalmente, famílias, que são estas famílias que têm até ordenados dentro de casa, mas quase que há mais fome do que aquelas que não têm nenhum ordenado dentro de casa, porque os critérios sociais não permitem que essas famílias possam recorrer a esses apoios sociais que existem para trazer alguma coisa para dentro de casa. Isto é uma proposta que vai apresentar? Vou apresentar agora na Câmara Municipal do Funxão, agora, exatamente hoje.